Para reduzir as filas nos hospitais e aumentar o número de cirurgias realizadas pelo SUS, 650 milhões de reais vão ser repassados para estados e municípios. O valor é quase o dobro do investido no ano passado, quando foram feitos mais de 345 mil procedimentos. Só para cirurgias de catarata serão 50 milhões de reais, que vão para mais de 2.500 cidades.